Fala galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu quero mostrar malas aqui na Ross Quero te mostrar os preços, os modelos e tudo que tem aqui Tu acha que vale a pena ou não comprar malas aqui na Ross? Eu vou te mostrar e te provar se vale a pena ou não Então fica comigo até o final desse vídeo e confira tudinho Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui as malas Eu tô tendo muita sorte porque hoje aqui a gente tem muita mala pra mostrar aqui pra vocês Mas eu quero só resumir e explicar, vale a pena ou não vale a pena? Então aqui ó, uma das marcas também, se você não conhece marca Essa marca aqui, ótima, é uma marca muito boa, conhecida E na internet ela é uma marca cara, se tu for comprar tua mala E essa daqui pra desfachar está R$ 79,99 Aqui tem outra dela, aqui outra nela O mesmo valor, são todas quase praticamente iguais Eu não gosto muito assim, vocês estão vendo esse tecido? É tipo jeans, eu não sei exato como é que chama Eu prefiro mais assim que é ABS Olha, essa aqui é uma ABS da Sansonite Vamos ver o preço dela Estão vendo? R$ 5 a mais, tu paga uma mala assim Que é rígida, né? Que eles falam Essa mala aqui, muito boa Com trava, roda 360 graus, maravilhosa Eu levaria sem dúvidas Aqui tem outra também, R$ 79,99 Essa marca é uma marca que é um pouquinho mais cara, tá? Aqui tem outra dela Sansonite Vamos ver o preço dessa aqui, gente Grandona, vocês estão vendo aqui, ó Está na minha cintura quase pra desfachar R$ 94,99 Gente, mala gigante E o bom é que é dessa marca boa Outra marca boa que eu quero falar pra vocês É essa daqui É a Olympia Eu tenho uma mala dela E ela está por R$ 44,99 Essa mala aqui, gente Se você for pesquisar Pra comprar no Brasil Ó, puxador com trava Ótima essa cor aqui pra chamar atenção E você conseguir pegar também, né? Quando desce do avião Caso tenha que despachar Essa mala aqui Ela é em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 Ela é cara E é muito boa A minha tem até um esconderijo no feixe Essa daqui não Deixa eu ver se tem Ah, essa aqui tem também, ó Estão vendo aqui? Ela tem um esconderijo aqui Um feixe Que tu pode esconder Teu laptop Teu passaporte É bem bacana Aqui por R$ 44,99 Essa aqui é de bordo Da Rockers Mala super boa também Então vamos ver o que mais tem por aqui Olha a minha cidão de malas Que tem, gente E olhem as cores Muitas cores Vamos ver aqui Rapidinho o que tem Essa daqui da Sansonite Por R$ 79,00 Então a média da Sansonite Para despachar R$ 79,00 Aqui também outra Rígida Por R$ 79,00 Vamos ver outras marcas de malas Que a gente encontra por aqui Bastante Sansonite, gente Aqui com Sansonite também Essas grandonas Eu já vou descer elas ali Para nós vermos R$ 74,00 Essa daqui Vamos ver Qual é a marca dela White Mountain R$ 64,99 Tudo isso aqui Gente, que máximo Olha o tamanho dela Essa aqui é para despachar Daquela grandona Roda R$ 360,00 Muito boa Com trava Ótima essa mala Super indico Além da cor que eu gostei Essa daqui Grandona também Para despachar Vamos levantar Da Olimpia Que eu falei para vocês Nossa R$ 59,99 Muita pena Para despachar também Maravilhosa Aqui também Com um esconderijo No feixe Para esconder suas coisas Vamos ver Essa outra aqui R$ 49,99 Da Tahari Muito boa Essa é para despachar Um pouquinho maior É a média Essa daqui Essa daqui É pequena Para bordo Vamos ver Preço R$ 49,99 Qual é a marca Dockers Bem boa ABS também Bacana Essa outra aqui Olhem que linda Da Mini Para despachar R$ 69,99 Deixa eu ver Qual é a marca Vamos ver Se tem A marca Dela Em algum lugar Ah é da Disney Mesmo Que bacana Puxador com trava Show de bola Olhem que linda Essa daqui Gente Amei R$ 64,99 Gente Eu me perco Me perco Nessas malas Puxador com trava Roda 360 graus Que linda Linda Ó Vamos ver O que mais Essa daqui Da Calvin Vamos ver Só isso R$ 79,99 Tá E agora Uma coisa Que não quer calar Vocês acham Que vale a pena Ou não vale a pena Comprar mala Aqui na Ross Gente Sem dúvida Eu não tenho dúvida nenhuma Vale muito a pena E todos os anos Que a gente vem Viajar pra cá A gente faz isso A gente traça Uma malinha pequena Pra despachar E a gente compra Mala grande E daí O que a gente faz A gente pega E Compra Da volta Deixa eu mostrar Uma mala aqui Pra vocês A gente paga Pra volta Pra despachar Na hora da compra Da passagem A gente já faz isso E pra vir A gente não paga Pra despachar Então é uma Economia gigante Olhem que linda Esta mala Gente Perfeita Linda demais Amei Outra maior zona Que tá um pouquinho Amassada Tá vendo Quando amassa Quando bate Alguma coisa Ela dá Isso daqui Esse probleminha Essa daqui gigante Essa já é pra despachar Essa daqui Também Vamos ver aqui O valor dela 79,99 Super valendo a pena Tá 10 dólares A mais que a outra Ela tá bem maior Aqui da Mini Uma menorzinha 54,99 Bacana Da Sansonite Também aqui Puxador com trava O que é puxador com trava Quando tu fala Fernanda Deixa eu mostrar pra vocês Aqui da Olimpia A marca que eu amo Amei essa cor também Fácil de achar Nossa É muito barata Essa marca Aqui na internet É Tricara Olha só gente Quando tu vai caminhar Com a tua mala Tu vai puxar ela E ela travou Tu tá vendo Que não vai cair O puxador Então é isso O puxador Com trava Porque quando você for empurrar ela Ela não precisa cair Ela não vai cair Ela tá travada Porque se ela for frouxa Aí tu tem que ficar controlando Assim é muito ruim pra empurrar E assim com trava não Com trava é uma maravilha Dicas da Fernanda Então gente É isso Olhem só Ah tem uma aqui Ah aqui a Sansonite Amarela gente Olhem que linda Esta daqui 79,99 Linda Só que ela é menorzinha Aqui tem outra Para despachar 69,99 Outra da Sansonite Grandona 94,99 Essa daqui não é de ABS Aqui outra também da Tome Ah não tinha vestido ainda da Tome hoje Por 89 Grandona Para despachar também Aqui é a parte de malas Para as crianças São bem pequenininhas Olhem que amor Essa daqui Ela está sem o preço Essa rosinha aqui Vamos ver 27 dólares Olhem que amor Linda né Aqui outra De picolé Ah essa é da mesma marca Que a outra 27 Então meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas de hoje Um forte abraço E até a próxima dica Lembrando Se você ainda não curtiru esse vídeo Agora é hora de dar um like Se inscreva E ative as notificações Para ficar por dentro De todas as novidades Aqui no canal Um forte abraço E até a próxima E até a próxima